E fala aí galera, beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo de Minecraft... mais um vídeo de Minecraft Survival E galera, no vídeo de hoje... bem, no vídeo passado, né, no vídeo passado Eu fui minerar... eu achei esmeralda... ah, esmeralda não tô no meu inventário, esqueci Eu achei esmeralda... é... e eu também achei ferro Na verdade, ferro é muito fácil de achar, né Acho que o foco do vídeo mesmo foi a Ravina, né Cadê a Ravina? E lá tinha uma mina Nossa, Ravina, mina, tudo rima agora Olha, Ravina rima com mina, aqui rima com rima, meu... Não, 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 por favor Estou pedindo pra eu parar, mas sim, eu vou parar Então, aqui, eu tenho aquela mina Nossa, eu achei que eu... Nossa, eu achei que ia cair ali Mas bom... Eu não vou explorar ela agora Porque... o que eu vou fazer agora? Um lobo Era isso que eu ia procurar Só que... eu não tenho... Mano, eu não tenho... Osso Um cachorro, né Cachorro, lobo, sei lá Eu achei que é um lobo Ah, mano Não é a mesma coisa, né Mas... Não, peraí Eu não... mano Eu não tenho... É... osso De esqueleto Também que eu não lutei contra nenhum esqueleto até agora, né Não sei... Então, fez sentido Eu vou ter que colocar aqui uma carne pra assar Eu acho que... Se... Não, eu não vou comer agora É... Nossa, mano Mas eu tô sentindo o fone muito rápido O que é isso? Eu sou obrigado a comer agora Bom, mas o que... O que eu ia falar? Sei lá, esqueci É... É... Alguma coisa vai ficar Meu Deus, mano Nossa, ainda bem que não tem um... Mais uma pedra aqui Ainda bem que não tem mais uma pedra aqui Nossa Se não... Se não... O leak... Ih, o leak ia aparecer aqui nesse mundo As galinhas fez um barulho engraçado quando elas morrem Aqui no Minecraft Claro, eu nunca matei uma galinha Pra eu saber A minha avó já matou Mas... Mas não era com... Não era porque ela é uma psicopata Ela não é uma psicopata Ela ia... Comer a galinha Açaí... É, comer um frango assado Todo mundo já comeu o frango assado, né? Todo mundo já comeu o frango assado E eu espero que eu não tenha me perdido da minha casa Mas eu acho que eu não me perdi Ah, não, ela tá ali Cara, realmente eu não sei o que eu faço nesse episódio Se eu continuo Até eu achar, sei lá, ouro Continuo mineirando Continuo Até eu achar, ouro Qual que foi o sentido dessa frase agora? Tá, tá bom Um de fome ainda dá pra aguentar Tá, mano, sério Eu disse que eu não ia naquela mina Mas eu acho que eu vou lá Nesse episódio Ó, o cara aí que só vende coisa inútil Ninguém gosta de você, sabia? Ele é uma rebelde? Não, cara, sério Tipo, ele até que é um mob daorinha Mas ele é um mob totalmente inútil Porque ele vende coisa muito inútil Você tá lá, tipo Tá fazendo uma speedrun Tentando zerar o Minecraft Cara, eu me perdi da ravina Não pode ser, né? Ah, não, ela tá ali Cara, você tá lá fazendo uma speedrun Tentando zerar o Minecraft Daí acabou tudo Você precisa, sei lá, de carne Você precisa de comida Cara, eu acho que se eu cair naquela Nossa, mano Se eu cair naquela mina Eu vou precisar de um balde com água Vou precisar de um balde com água Mas eu só tenho uma barra de ouro Eu só... Que ouro? O que eu tenho que fazer? Eu não sei Porque eu me ferrei agora Não, isso não foi um trocadilho, ok? Isso não foi um trocadilho Tá, eu vou ter que vir aqui Ai, meu Deus do céu Por que eu tô usando essa picareta Em vez de eu usar a picareta de ferro? Cara, eu acho que eu vou minerar pra cá Ai, eu não tenho tocha, né? Meu Deus, mas eu tenho que... Eu vou ter que... Colocar alguma... Algumas coisas no baú Mano, o que eu vou fazer nesse episódio? Eu não sei o que eu vou fazer Eu não tô fazendo absolutamente nada Ok Nossa, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma armadura com isso daqui Mas acho que não dá Não... Então eu vou guardar Ok, eu vou deixar mais coisas aqui cozinhando Então eu vou descer lá e vou minerar De novo De novo Sério, eu precisava encontrar um tempo Ok, meu inventário já tá mais... Já tem mais espaço, né? Isso aqui precisava de... De tocha Não, mas isso aqui agora não é mais o problema Isso aqui tá de noite ou tá de dia? Deixa eu ver se tá de noite É, tá de noite É, tá de noite Ó, já encontrei ferro Mais ferro Ferro é bom Cara, eu vou colocar pra mostrar as coordenadas Mostrar as coordenadas Pelo que eu sei Diamante aparece na camada 12 Nossa, mas você já quer pegar diamante? Cara, é que diamante é muito necessário Eu quero, tipo... Eu não quero que essas séries Sejam uma coisa muito longa Tá ligando Porque, tipo... Dependendo, assim... Da minha jogabilidade Não Não, é que dependendo, assim... Das minhas ações no jogo Eu consigo zerar ele bem rápido Mas o objetivo é zerar o Minecraft? Sim, é zerar, é gravar Eu mato no Ender Dragon É... É isso Ah, mano Sério, não tem muita coisa pra eu fazer Agora Porque... Tá me faltando tocha Eu preciso... Eu tenho carvão, né? Sim, só que tá tudo na fornalha Tá me faltando tocha Que eu preciso de tocha, né? Pra minerar Pra tudo ficar iluminado Ah, mas isso é frescura Não, não é frescura Sério, não é frescura Diferente, mas eu vou testar alguma coisa pra cá Ah, não, tudo certo Deixa eu pegar aqui Deixa eu tentar pegar pedra Ai, não, não, não Nossa, eu andei um pouco Eu andei errando Mas então foi isso, galera Eu não... Eu tentei fazer... Eu tava querendo fazer alguma coisa nesse episódio Dar uma minerada, né? Uma... Meu Deus Travei Eu travei Pra falar Dar uma minerada melhor Ia falar maior Eu fui falar melhor Mas eu não sabia o que falar Mas foi isso, então, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E falou